Olá, meu nome é Sérgio Jabali e eu sou o diretor de tecnologia da GoFleet. E hoje eu vou te mostrar o perfil administrativo e o módulo de política de frotas. É aqui que todas as regras de sua operação serão parametrizadas. Como eu comentei, nós temos diferentes níveis de acesso ao sistema. Aqui estamos vendo o nível de usuário comum e através do menu de engrenagem eu consigo passar para o painel administrativo, ou seja, nível de usuário de administrador. Seguindo para o módulo de política de frotas, é possível configurar aqui múltiplas políticas. Dentro de cada uma delas, é possível configurar o horário de rodagem, ou seja, horário comercial, regras e demais configurações de sua frota. Além disso, é possível obter o status de cada regra para cada veículo. Toda política vem acompanhada de histórico de alterações, é possível duplicá-la para a criação de novas políticas e definir como uma política de padrão para a entrada de novos veículos em sua frota. O módulo de política de frotas é importantíssimo para a sua gestão, pois todas as regras ali configuradas que forem violadas irão gerar infrações no supermódulo de infrações. Legenda Adriana Zanotto